Tudo que faço voa 100%, saio do palco O bolso tem 200, fingem que não to a ver mas tão atentos Sabem quem são os niggas do momento, baby tá crazy e afinal tentamo Uma só pede pra dizer que lhamos, roupas são pretas mesmo assim cheinamos Engraçado, firme, lembrado, escutamos Entender o que eu canto, já nem me espanto, isso é pra mais velhos Imagens em todos os cantos, mas não é trabalho, isso não é espelho O povo hoje todo nos segue, nós não cantamos, damos conselhos E nosso mamba é autenticado, tens documentos, mas não tem celo Ela quer o default a você, se vocês têm imitações tipo Pepsi Onde gasto as emoções são messi, esse topaco não confete Puxa e niggas não aborrecem, meti dois likes fiz download também Concorrência que eu tento aqui matei Mata a baby enquanto cuido do game, muitos cuido da baby enquanto mato o game Fuck death, mato os dois, pero os dois bem bros Veio meu flow é assombroso ou não, meu flow é tão dope Viciou, tô bro, gostou e roubou Vê só, te louco com o sol, sou hot, calor, cuidado que ainda te quem Manifeto não vai larga, o gasta no algarvo, o Uber tá a contar Mas vamos pra ilha só pra relaxar Quero mais money pra ficar com o cara, depois gasto tudo Teu best rapa queime tudo, mama orgulhosa já não é barulho Sabe o que o filho dela tem futuro Tamagagagá, mexe do game tipo samurai Fala mas não faz, tipo nas contas e niggas nunca dá Yeah, beefy pede paz, esses teus comportamentos são normais Tudo que o boy faz, tá virando noticias em telejornais Money, quero, tô a baby, pero Que esses niggas falam muito quando tô na via, entram em desespero Money, quero, tô a baby, pero Que esses niggas falam muito quando tô na via, entram em desespero Eu faço rap, bom rap pra que saibam, eu tô a dormir Numa bad confortável, só vou stopir Já é ma pele impara, vou niguê punir Como dizem cacaveleza Connosco muda essa conversa Sua hana e connosco só quebra Fazemos queixo pra graúdes, vocês são miúdos, são mais velhos putos Pensou que é guerra porque o carro é bruto Não tens matéria, tu és mó aluno Na brincadeira, nós quedamos muito Não sei que és rera, mas isso é outro assunto Nova escola toda chateada O que cantas é história inventada Tem cuidado com aquilo que falas Tua dama pode ser assaltada Olha tá pula, olha só peça caçula Toda rabuda, niggas lhe chamam de mula Só quero a mula Essa miúda não é burra Fostam yoga tipo Kalindi Ainda mais são bué pra mim valir Rata Coca-Cola pra tu abrir Tenho tantas marcas ferro e nido Tipo tirei curso de vestir Mas no bolso crio bom jardim Consegue o que faço, ouve o que falo Não sou culpado, sou abençoado Tu não consegues tão pena, coitado Atrás do money que eu tenho andado Mané, quero Tua bem, perro Esses niggas falam muito quando tô na via Entra em despero Mané, quero Tua bem, perro Esses niggas falam muito quando tô na via Entra em despero Mané, quero Tua bem, perro Esses niggas falam muito quando tô na via Entra em despero Mané, quero Tua bem, perro Esses niggas falam muito quando tô na via Entra em despero Eu sou